Viu vontade de comer aquele docinho no meio da tarde? Pois então, fazer o quê? É só ligar pra Sodier, que a Sodier tem um delivery aqui em Porto Alegre da loja da Otto Niemeyer. Tem Sodier na Otto Niemeyer. E pra você que nunca ouviu falar da Sodier, a Sodier tem mais de 300 lojas no Brasil e uma em Orlando. E, gente, eu estava assistindo essa semana uma live da Dona Cleuza, que é a proprietária da Sodier, com um entrevistador, e eu fiquei encantada com a história dela, fiquei encantada com a garra e com a força e o empreendedorismo dessa mulher, que por isso que ela fez uma história tão bacana. A Dona Cleuza inspirou a novela Dona do Pedaço, pra quem não sabe, porque ela começou mais ou menos com a Maria da Paz. E, segundo ela, se a gente pedir uma sugestão de torta, ela vai sugerir o aereado, que é uma torta maravilhosa, eu já experimentei, e essa é a sugestão da Dona Cleuza, que sabe tudo de doces. A Sodier trabalha com os melhores produtos do mercado, com a assinatura da Nestlé, não é? Então só entra a Nestlé na Sodier. Presta já aquele doce especial direto da Sodier, aqui da Otto Niemeyer, que eles entregam em seguidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.